Muita gente não tá acreditando que eu lavei essa bike sem usar água. Eu sou o Felipe da Spacebike e trago mais um vídeo pra vocês. Na semana passada eu fiz um vídeo que eu lavei a bike de uma revisão sem usar água. E algumas pessoas me mandaram no direct e nos comentários duvidando do serviço. Então eu resolvi trazer mais uma lavagem de bike pra vocês, só que agora com uma edição de vídeo diferente. Ao invés de ter muitos cortes como eu costumo fazer, eu vou deixar ele de forma acelerada pra vocês verem melhor. E já aproveito pra gravar um novo formato de vídeo diferente. E se você gostar, já comenta aqui embaixo. Aproveitando o início do vídeo, porque eu sei que muitos não assistem até o final. Se você gosta desse tipo de vídeo, já segue nosso perfil que tem muito conteúdo pra você. Partindo pro serviço, como vocês podem ver, eu retirei as rodas pra facilitar a limpeza. E aproveitei pra tirar a corrente pra limpar a parte. Mas nesse caso aí, nem tinha necessidade, porque a corrente não tava tão suja. Mas como eu tô na oficina e tenho ferramenta, já aproveitei. Já no seu caso, se não tiver ferramenta, dá pra fazer com a bike montada. Só que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Vale lembrar que essa bicicleta a minha cliente usa e cuida bastante. Então ela não tá com aquela sujeira impregnada de quem só usa a bike e nunca lava. Mas tem casos aqui que a gente bate uma água antes pra retirar aquela lama antes de fazer a limpeza. Não que o produto não possa resolver, é que eu gastaria muito pano e daria mais trabalho. E na verdade, quem gosta da bike não vai deixar ela ficar toda encardida também, né? Ou você é daqueles que só sabe usar também? Quero ver se tem coragem de comentar aqui embaixo. Brincadeiras à parte, como vocês podem ver, eu lavei o pneu sem usar água. E a ideia aqui é mostrar pra você que talvez mole em apartamento, que é possível cuidar da bike em casa. Sem contar que a maioria das pessoas já sabe que qualquer equipamento mecânico é inimigo de água. Ah, Felipe, quer dizer então que eu não posso molhar minha bike? A bike é sua, meu amigo. Você pode fazer o que você quiser. O que eu tô tentando orientar é que qualquer bike, seja ela de carbono ou alumínio, tem componentes de ferro e aço que podem oxidar. Seja a catraca, corrente, o cassete, o disco, o eixo, os raios e até mesmo os parafusos. Essas partes geralmente são de ferro e aço e costumam oxidar se você não secar bem toda vez que molhar. E por mais que você tente, sempre tem um parafuso ou até mesmo uma engrenagem dentro de uma peça que você não tem acesso. Até mesmo os rolamentos que tem em blindagem com o tempo vai entrar no água e acaba estragando. Por esses e outros motivos, de uns tempos pra cá, sempre que possível eu tô optando por fazer a lavagem a seco. A não ser em casos muito extremos. Eu acho que esse vídeo já cumpriu o propósito e vale seu like. A marca dos produtos que eu usei é da Two Wheels e eles são patrocinador oficial do canal. E se você quiser comprar também, o link vai estar na bio e nos comentários. Aproveita e já pega o cupom de 10%. Aproveita e já pega o cupom de 10%.